Ah, olha o que é isto. Você recebeu uma retina da Alexa? Já conhecias esta funcionalidade? Queres saber como podes enviar, receber qualquer retina que queres na tua Alexa? E uma dica que pode dar muito jeito. Então fica para ver mais um vídeo. Juventude, como é que é? Tudo bem, eu sou o Ortiz e estou ao canal Jomotec. Para este vídeo, uma dica que muita gente desconhece, mas que tem um potencial enorme, que é basicamente como é que podes partilhar as rotinas criadas para a tua Alexa. Eu aqui no meu setup tenho uma retina para quando chego aqui, digo Alexa, ligar estúdio e as luzes ficam todas ajustadas com a intensidade que eu quero, quais é que vão ligar, quais é que vão desligar, as cores e etc. Isto basicamente o que é que permite? E te poupar tempo, partilhar as tuas rotinas com alguém que tu conheces, para também alguém que venha à tua casa, veja aqui uma rotina, seja ela falar alguma coisa, tocar uma música, baixar um store ou uma persiana, pôr uma cor a pescar, seja o que for, é muito fácil. Eu vou explicar como é que o podes fazer e uma dica que pode ajudar bastante para te poupar a doce de cabeça. Vou ainda deixar um desafio sobre as melhores rotinas para a Alexa. Também já está disponível uma nova voz para a tua Alexa, foi o vídeo que eu fiz anterior, fica aqui no cartão caso ainda não tenhas visto. O feedback, como podes ver, está razoável para a maioria das pessoas. Ora, abrindo a tua aplicação da Amazon Alexa, vens cá em baixo à opção de mais, aparecem aqui várias opções e selecionas que lá está a opção de rotinas. Depois podes ver as tuas rotinas já criadas, se ainda não criaste nenhuma basta cargares lá em cima no mais, eu agora vou selecionar aqui a ligar estúdio e como podes ver aqui tenho todas as luzes configuradas com um determinado brilho, com uma determinada cor, etc. Já agora falar aqui das luzes que eu tenho aqui no setup, consegues adivinhar quais é que ainda não mostrei vídeo? Deixa lá em baixo nos comentários. Começando aqui pela primeira First Light, que eu não sequer me dei o nome, Philips Hue, que eu troquei por uma E-Lite primeira geração. Depois a Phil Light, que é a luz de preenchimento, é RGBW das Emi Smart. A luz teto é uma E-Lite Ceiling Light, que basicamente é só para confirmar que está apagada. A fita LED ali atrás é a, não é da Philips Hue, mas é a nova marca, a Whiz. E a luz fundo esquerda era a E-Lite, ficou aqui na mesma, faltou aqui mostrar aqui esta luz que eu tenho aqui, a Key Light, a luz principal, que é basicamente controlada ali pelo Cubo Smart da PowerCube. Ora, em termos de opções para partilhares e copiar e veres o registro de histórico, basicamente é ali no 3 pontinhos. Tens aqui várias opções, reproduzir rotina caso queiras fazer o teste. Por exemplo, se for um sensor e não quiseres estar à espera de passar para detectar movimento. Depois tens a opção de alterar gatilho. Depois uma função que dá muito jeito, que é copiar ações para a nova rotina. Ou seja, como eu estava a dizer, se quiseres tu próprio copiar tudo para um novo setup ou ter dois setups com as mesmas configurações, basta carregares aqui e copiar ações para a nova rotina. Como podes ver, vem já tudo pré-preenchido, só tens de dar um novo nome, o gatilho ou o trigger para acontecer tudo o que vais definir abaixo, ou seja, o trigger da ação. E tens também todos os parâmetros que já estavam configurados. Aqui neste caso, os equipamentos são todos os mesmos, mas, vamos ver aqui mais à frente, quando carregas em visualizar atividade, tens direito a ver todo o histórico da atividade, quando é que foi disparada a rotina. Agora a opção de compartilhar rotina. O que é que acontece? Tens aqui, você está prestes a criar um link para compartilhar a sua rotina. Ter atenção é que não convém teres aqui tipo nada pessoal, tipo chaves ou palavras-chave que podem comprometer aqui a tua segurança. E ao fazeres continuar, carregas em continuar, o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui a opção de compartilhar ou partilhar através das tuas aplicações. Vou usar aqui o Telegram como exemplo, carregas, o que é que acontece? Tens aqui um linkzinho espetacular. E o que é que isto permite? Não só partilhares as tuas rotinas com os teus amigos, com a tua família, como também criares aqui um sistema de backup ou de cópia de segurança das tuas rotinas. Ou seja, cada vez que crias uma, podes simplesmente compartilhar e até podes pôr isto num bloco de notas no teu telemóvel, pões só um identificador a que é que se refere esta rotina, neste caso é ligar a estúdio, eu podia agarrar, copiar este link. Atenção que isto basicamente não vai, qualquer alteração que tu faças na tua rotina atual não vai modificar o que está neste link, isto é tipo um QR Code, imagina assim. Está tudo lá gravado. Basicamente estás a copiar e a mandar para alguém que podes ser tu próprio. E o que é que acontece ao carregares neste link? Basicamente recebes a mensagem que eu mostrei logo no início, você recebeu uma rotina da Alexa, fazes continuar, depois como é que aparece? O nome da rotina, pré-preenchido, o trigger que vai disparar esta rotina ou o gatilho, basicamente é eu dizer ligar estúdio, podes alterar e depois aqui os equipamentos aparecem todos com o alerta. Qual é que é a única diferença? Basicamente só tens de selecionar o teu equipamento de iluminação, após escolhias o dispositivo de iluminação, aparece logo tudo pré-preenchido com os parâmetros que eu tinha definidos. Espetáculo, não é? E o desafio, como eu tinha dito no início, basicamente é deixares a tua melhor rotina nos comentários. Se quiseres complementar com um vídeo, a mostrar como é que está a funcionar, se houver participações suficientes, eu vou fazer um vídeo a mostrar todas as vossas rotinas. Por isso, se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve caso ainda o tenhas feito, eu fico à tua espera. Não deixe vídeos, saúde e um grande abraço.